E aí pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Futebol 40 Graus, se você não me conhece. Meu nome é Gabriel e rapaziada, o bagulho é o seguinte, vídeozão de hoje, temos o quê? Temos o quê? Mais um vídeozão de contratação do Atlético Mineiro, que tá montando um puta time pra próxima temporada, o Atlético Mineiro tá on fire nessa janela de transferências. E o jogador de hoje, nada mais nada menos que Dodô, lateral esquerdo, ex-jogador do Cruzeiro, também já passou pela Inter, pela Roma, Sampdoria, foi revelado pelo Bahia. E é isso rapaziada, hoje sem muita enrolação aqui no início do vídeo, só pedindo pra vocês, se vocês puderem, se inscrevam no canal, ativem o sininho, dá um like no vídeo que ajuda demais o canal a crescer. E lógico, comenta aqui embaixo que vídeos que vocês querem que eu reage, pode ser vídeo de contratação, vídeo de moleque da base, qualquer coisa relacionada ao mundo do futebol, meme, qualquer merda, fechou? Então é isso rapaziada, e sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Então vambora! Vamos ver como é que tá jogando o Dodô, ele aqui no Cruzeiro. Mano, essa briga do Dodô com o Arana vai ser foda, mano, vai ser foda. E pra tu ver como o Atlético Mineiro tá se reforçando pro próximo ano, porra, o cara tem Arana e trouxe mais um jogador que, porra, tem um... enfim, não vou falar potencial, mas... Pelo menos tomou a caneta, mas teve o poder de reação, né? Nossa, que golaço! Vai tomar no cu! Que golaço! Que golaço! Caralho, mano! Não tá dando pra comentar aqui, puta que par... Jogadaça! Jogadaça! Tocou a bola ali pela esquerda, tudo bem, boa jogada. Ah, mano, embora ele tenha 29 anos, cara, porra, o que ele pode oferecer pro time do Atlético Mineiro é absurdo, cara. Vai ser foda essa disputa. Vai ser foda. Assim, eu acho que ele tem uns... uns problemas defensivos aí, embora, enfim, as... Ah lá, tá havendo várias recuperações dele. Ele tem alguns problemas defensivos, ele é melhor ofensivamente... Nossa, botou na cabeça. Ah lá, cruza muito bem. Isso, ninguém pode falar quem não sabe. Ele cruza muito bem, muito bem. Enfim, mas vamos ver se com o Sampaoli... Se for o Sampaoli, né, ele vai... Bom chute. Ele vai melhorar o... O lado defensivo dele. Boa bola, boa bola. Nossa, essa camisa verde, limão, do Cruzeiro, nada a ver, né, mano? Nossa, boa bola de novo, hein? Joga firme! Porra, chegou grosso. Dividiu. Porra, eu gosto assim, moleque. Gosto assim. Boa jogada, hein? Boa jogada, hein? Boa recuperação. Nossa, que domínio. Solta aí. Bom, dois. Bem, bem. Bem demais. Se fizer isso sempre... Porra, tá show de bola, mano. Mas, obviamente, né? Todo mundo aqui sabe que é o melhor momento, compilado. Enfim. Não dá pra avaliar o jogador 100% assim, mas... Vocês estão vendo? Ele sabe defender. Só que... Sei lá. Dá uma desligada nele, não sei. Tipo, pelo que eu acompanhei ele... Nossa, bem demais. O forte dele não é defesa. Mas... Tem que querer, parceiro. Mata... Nossa, puta... Knockdown isso aí. Vai aonde? Vai aonde, mano? Que isso? Que isso? Vai aonde? Onde é que foi parar? Eita! Calma aí. Não foi falta isso, porra? Aí, bom. Eita, Everton. Caiu sozinho. Cruza bem, hein? Cruza muito bem. Cruza muito bem. Cruza muito bem. Bem de novo. Driblou. Porra, cortou na hora. Vai. Porra, bem demais. Tá aí, mano. Tá aí. Riete de lateral, porra. É isso, irmão. Tem que ter um momento defensivo. Senão, porra... Já, já, no final, eu vou falar, nas considerações finais, o que eu acho que vai acontecer com ele no galo. Mano, é isso como eu já falei, cara. Ele, porra, se ele quiser mesmo, ele joga demais. O problema é que, porra, ele não conseguiu se firmar em nenhum time. Até hoje, se firmar pra caralho, pra caralho. Então, rapaziada, chegando aqui, considerações finais, o que eu acho que vai acontecer, o que é... Enfim, vamos lá. Primeira coisa é em relação a quem, provavelmente, vai conseguir a titularidade. Dodô, Arana, enfim. Dois putas jogadores jogam demais, são muito ofensivos, têm uma qualidade muito boa ofensiva. Mas, assim, e ambos têm um pouco de deficiência na parte defensiva. Porém, rapaziada, eu, particularmente, acredito que o Dodô tenha... Foi pro Atlético Mineiro pra ser banco, pra disputar a posição com o Arana, que jogou demais nessa última temporada aqui, na temporada 2020 barra um pouquinho 2021. Então, na minha opinião, Dodô veio pra ser banco, mas isso é muito bom. Mostra o pensamento do Atlético de reforçar e qualificar cada vez mais o seu elenco. E agora, explicando também o porquê de eu achar que ele vai ser banco pro Arana, o Dodô, ao longo dos seus anos, não conseguiu se firmar mesmo, de verdade, em nenhuma equipe. Ele oscilou tanto na Roma, quanto no Cruzeiro, quanto na Sampdoria, na Inter de Milão. Então, nunca foi um destaque absoluto e é aquele negócio, como eu falei já no vídeo. Ele dá umas cochiladas, não joga sempre, é mais ou menos aquele jogador, joga quando quer, jogador de lua. Tem, sim, qualidade defensiva, mas por dormir, por cochilar um pouco nos jogos, ele acaba deixando a desejar. Então, é isso, rapaziada. Essas foram as análises aqui do Dodô. Muito obrigado pelo... Tá, hoje tá difícil. Muito obrigado pela presença de todos até aqui no vídeo, de verdade. Lógico, se puder, se inscreva no canal, ativa a notificação, deixa seu like e comenta aqui embaixo o que você quiser, fechou? Tamo junto, rapaziada. Galo tá vindo forte pra essa próxima temporada. Quero só ver como é que vai jogar esse time, fechou? Tamo junto. Um beijo, um queijo e a nóis. Um beijo, um queijo e a nóis.